E bom, gente, como vocês vão ficar aqui comigo o dia todo, às vezes a câmera vai ficar num lugar meio estranho, tá? Mas é só pra ficar mais fácil aqui de eu mostrar pra vocês como que é a minha rotina. E bom, gente, assim que eu acordo, eu não consigo comer nada, eu não sinto muita fome de manhã. Então eu acordo, gente, e eu fico organizando as minhas coisas. Aqui tá o meu caderninho, que tá aqui com várias anotações que eu faço. Sempre pela manhã eu dou uma conferida, sabe, nas coisas que eu tenho que fazer, nas coisas que eu ainda não fiz. E aqui, gente, tem anotações tanto com relação ao YouTube, quanto com relação a outros trabalhos que eu também tô fazendo. Isso aqui, por exemplo, ó, eu anotei tudo ontem à noite, e hoje eu vou colocar em prática muitas coisas aqui que eu anotei. Inclusive esse vídeo que eu tô fazendo hoje. E bom, gente, eu já fui no banheiro, já escovei dente, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora eu vou dar uma arrumadinha aqui no meu rosto. Então eu já gosto de ficar um pouquinho arrumada já pela manhã, porque aí depois é bem mais fácil. Eu tô aqui também com o meu computador, ó, tá aqui ligado. Eu tava conversando com o meu esposo. E também tava assistindo alguns outros canais aqui do YouTube pra ter ideia de vídeo. E é claro que eu tava também lendo os comentários de vocês, né, porque eu posto vídeo muito tarde, então eu acabo dormindo e acabo não vendo todos os comentários de vocês no mesmo dia. Então agora de manhã, assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhadinha nos comentários de vocês, e curtir alguns comentários, responder os comentários que eu consegui. Mas ao mesmo tempo, eu vou cuidando aqui da minha pele. Eu tô passando uma vitamina C aqui na pele, porque eu tô com algumas manchinhas aqui, e agora é verão, né, gente? Então tem que tomar bastante cuidado pra não manchar mais. Porque o que mais causa mancha na pele é o sol, né? Então de manhã, mesmo quando eu não faço vídeo, eu gosto de passar pelo menos o protetor solar e uma vitamina C, porque eu acho que ajuda bastante. Então eu sempre passo esse meu protetor solar com cor de fator 50. Eu ia continuar gravando aqui pra vocês, eu tava me arrumando, aí a minha sogra chegou aqui no quarto e a gente começou a conversar. A minha sogra tava me contando os negócios dos programas de televisão daqui da Turquia, sabe? Aí ela tava me contando os casos, as coisas que aparecem no programa de televisão. E aí ela foi me mostrar os programas, ela foi me mostrar as histórias. E, gente, nós foi conversando, 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 conversando. Nós já tá quase 4 horas e meia aqui conversando. E eu nem terminei de fazer a minha maquiagem, nem terminei de fazer nada. Então agora eu vou terminar aqui rapidinho. Eu não faço muita maquiagem não, gente, mas como a gente vai filmar hoje, eu só vou dar uma melhoradinha na cara, sabe? Porque ninguém merece, né? A pessoa toda descabelada fazendo vídeo. Aí eu vou dar uma arrumadinha agora. E daqui a pouco a gente vai tomar café da manhã. E aí eu vou mostrar pra vocês, os meus sobrinhos estão aqui também. Porque quando eu tô aqui na casa da minha sogra, eles amam vir pra cá ficar comigo. Então não sai daí que vocês vão ficar o dia todo com a gente. Já deixa o like aqui no vídeo, já deixa o seu comentário. Porque o vlog de hoje vai tá muito legal e eu espero que vocês gostem. Então não sai daí. Bom, gente, já dei uma arrumadinha aqui. Mas eu vou arrumar meu cabelo depois, gente. Eu vou tomar café da manhã primeiro. E agora eu vou vir aqui ver essas criaturinhas aqui, ó. Olha a barulhada que faz esse menino. O Pachá, gente, ele fala muito. E quando eu começo a falar, gente, ele começa a falar junto também, sabe? Eu acho que é porque eu falo um pouco alto, aí ele fica mais empolgado, sabe? Aqui, gente, olha. Pachá e Liminha. Os meus sobrinhos já me falaram que hoje a nossa Liminha já tomou banho. Eles foram correndo lá no quarto de manhã falar comigo, sabe? Tia Jéssica, tia Jéssica, a Liminha tá tomando banho. E era bem cedo, gente. Era bem de manhã cedinho. Ela já tomou banho hoje. E, ó, a aguinha dela já tá até sujinha, sabe? Que ela deixou as coisas cair na aguinha. E ela tá toda saliente, sabe? Toda saliente, todo dia querendo tomar banho. Toda animada. E, às vezes, vocês escutam os gritinhos. É os gritinhos do Pachá, gente. O Pachá é falador. Quando eu começo a falar, ele começa a falar junto comigo também, ó. Aí ele fica todo animado, sabe? Quando eu começo a conversar, ele começa a dar os piados dele também. Agora de manhã, gente, a gente abre um pouco as janelas aqui da casa da minha sogra pra poder ventilar na casa. Então, por isso que a gente não pode soltar o Pachá agora, porque ele voa muito. E a gente tem medo dele fugir, sabe? Porque, gente, ele ama voar. Então, quando a gente solta ele, todas as janelas têm que estar fechadas, sabe? Ele não é igual a nossa Liminha, que só anda, sabe? Ele voa e voa muito. Então, agora de manhã, ele fica na gaiolinha pra minha sogra poder deixar a casa aberta, porque ela limpa a casa agora de manhã e tudo. E aí, quando é na parte da tarde, que já começa a ficar fresquinho, é que a gente solta ele pra ele poder voar, pra ele poder aproveitar. E ele fica até a tarde da noite solto. Já a Liminha, ela fica solta o dia todo, porque ela não voa. Então, não tem problema ela ficar solta. E agora, de manhã, a gente coloca a comidinha pros dois, troca as aguinhas. Enquanto eu estava terminando o meu trabalho, a minha mãe turca já arrumou aqui a mesa do café da manhã. Olha, gente, ela faz esses pãozinhos aqui, ó, que eu já ensinei receita aqui no canal pra vocês. É uma delícia, chama Pó Tchá. E tem aqui, ó, que ela fez ontem. E olha, que coisa mais linda, que coisa mais saborosa. Aí aqui tem ovos, batata frita, tomate. Aqui, gente, tem mel, porque eles comem muito mel com pão aqui na Turquia. Aqui tem azeitona, que não pode faltar. Tem manteiga, que é minha sogra mesma que fez a manteiga. Tem pepino, tem geleia de pêssego, que ela também fez. E uma coisa bem diferente, gente, é a salsinha, tá? A minha sogra come salsinha pura, assim, no café da manhã também. Eu achava muito diferente no início, mas agora eu já acostumei, sabe? Ela sempre come salsinha pura. Ou algumas pimentas também pura no café da manhã. É super comum eles comerem essas coisas aqui. E também vocês estão vendo aqui, ó, que tem suco, tá, gente? Esse suco aqui foi ela que fez, que é suco de ameixa, gente. Que ela fez e deixa em conserve. Então aqui tem suco de ameixa natural. E agora ela foi lá chamar as crianças, pras crianças tomarem café da manhã com a gente. Agora é a hora do café da manhã. E as crianças estão aqui arrumando o prato delas aqui, pra elas poderem comer. Ó, a Suda já tá enfeitando o prato dela todo de café da manhã. E o Armette também já vai começar a comer agora. Bom, agora o Armette vai mostrar pra vocês o prato que ele preparou pra ele, gente. Olha, ele fez um prato aqui, ó, só com batata frita. Porque ele não quer comer outras coisas. A gente tá pelejando com ele pra comer tomate, pra comer pepino, mas ele não quer. Aí ele fez aqui uma carinha com as batatas fritas e colocou um cabelinho de poachá. Poachá é esse pãozinho aqui, tá, gente? Agora, ó, a Suda, ela é mais saudável, ó. Olha, gente, o prato que a minha sobrinha fez. Ela colocou aqui até umas orelhinhas, colocou o olhinho, o narizinho, a boquinha. E fez aqui o rostinho, ó, todo de batata frita. E agora também ela vai tomar o café da manhã. Gente, a minha sogra também tá aqui, mas como ela não tá com lenço, eu não posso filmar ela agora. Depois ela aparece, tá na hora que ela estiver pronta. E eu já preparei o meu café aqui, como sempre. Eu sempre gosto de tomar café de manhã, então o meu cafezinho tá aqui. Agora eu vou aproveitar esse café da manhã delicioso que ela preparou pra gente. E daqui a pouco eu volto e vocês vão ficar o dia todo aqui comigo. Então não sai daí. Bom, gente, tomamos o nosso café da manhã. Agora eu, as crianças e a Belinha, nós vamos descer. Porque, ó, a Suda já tá aqui, tá preparada aqui porque a gente tá cuidando dos gatinhos que estão órfãos ali embaixo. E a Belinha também vai fazer o xixizinho dela, vai passear. E olha, gente, a minha sobrinha fez uma casinha pra colocar um gatinho pequenininho que tem ali. Vamos ver se ele vai ficar na casinha que ela fez pra ele, né? Agora a gente vai lá dar ração pra eles, dar água pra eles. E eu vou aproveitar pra mostrar um pouquinho pra vocês da horta que tem aqui no prédio, sabe? É bom que eu vou descer lá embaixo, vou mostrar pra vocês. E vou mostrar pra vocês os gatinhos também, gente. Tem muitos gatinhos aqui. Bom, gente, essa daqui é a horta do prédio da minha sogra. E todos os dias eu desço aqui com a Belinha pra ela poder fazer xixi, pra ela poder passear um pouquinho. E essa horta aqui, gente, tem vários pés de maçã, sabe? Os pés de maçã estão todos carregados. Esse pezinho de maçã que tinha aqui atrás, gente, ele tava tão carregado que ele quebrou. Tinha tanta maçã que ele quebrou, sabe? E aqui tem pé de uva também, ó, tá vendo? Esse aqui é pé de uva. Aí eu fico andando com a Belinha aqui embaixo. Porque lá em cima tá cheio de gatinho e a Bela late com ele, sabe? Aí as crianças ficam lá tratando dos gatinhos. A gente comprou ração pra eles. E as crianças todos os dias elas descem, dão ração, dão água pros gatos. Porque eles são muito esfomeados, gente. Eles ficam com muita fome. Então eu ensinei os meus sobrinhos a cuidar deles, sabe? A colocar comidinha, colocar aguinha. E agora todos os dias eles estão descendo aqui embaixo pra tratar dos gatinhos. E ontem, gente, uma pessoa me perguntou se a casa da minha cunhada é perto da casa da minha sogra. Gente, é muito pertinho, tá? A casa dela é muito pertinho. São alguns minutos só de distância. Então é por isso que vocês sempre veem a minha sogra na casa da minha cunhada ou a minha cunhada na casa da minha sogra. Porque é muito perto. As crianças também estão sempre aqui. E é bom tanto pra minha sogra quanto pra minha cunhada também, né? Porque a minha sogra ajuda muito a minha cunhada a cuidar das crianças e tudo. Então direto as crianças vêm pra cá. Principalmente quando eu tô aqui com a Belinha e com a Liminha, né? Porque as crianças amam animais. Agora, gente, eu vou subir aqui pra ver o que as crianças estão aprontando. Ó, eles estão dando comidinha pros gatos ainda. Gente, esses gatos aqui são tão esfomeados, tadinhos. A gente trata, trata, trata deles e eles parecem que estão com fome ainda. A gente sabe que estão com fome ainda. Gente, passeamos, passeamos, passeamos. Bela passeou bastante, fez xixi. Fez tudo que tinha que fazer. Eu tô cansada de subir essas escadas. E agora a gente vai lavar a patinha dela. Vai lavar a bundinha dela, porque fica tudo sujo, porque ela tem muito pelo. Agora as crianças vão lavar as mãos também, porque ele tava brincando com os gatinhos lá embaixo. E, gente, deixa eu só organizar aqui, que daqui a pouco eu converso mais com vocês. A gente vai lavar as mãos também. A gente vai lavar. A gente vai lavar. A gente vai lavar. E aí, gente. Bom, gente, já tomamos café da manhã, já levamos Belinha pra passear, já tratamos dos gatinhos lá fora, já brincamos com o Pachai e com a Liminha, já conversei até com a minha sogra, a gente ficou batendo papo o maior tempão. E agora chegou a hora de trabalhar um pouco, né? Eu vou dar uma arrumada aqui nessa sala, vou passar um aspirador de pó aqui. A minha sogra já arrumou a cozinha, já lavou o banheiro, agora eu vou dar uma arrumadinha aqui, porque Liminha e Pachai fazem o maior sujeiro aqui na sala, então a gente tem que passar o aspirador aqui todo dia. E assim que eu terminar de arrumar aqui também, eu já vou começar a editar alguns vídeos pra eu postar pra vocês. Tchau! 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 e vir, eu não sei que horas que ela vai vir, mas se ela chegar aqui e ainda estiver cedo, eu vou gravar um vídeo com ela também, que a gente já tinha planejado, sabe? Mas se ela chegar mais tarde, eu vou deixar pra gravar esse vídeo amanhã com ela. Vou fazer um coquezinho assim, pra gente não correr risco de cair cabelo na comida. E agora eu já vou lá pra cozinha pra fazer todos os preparativos desse vídeo. Pronto, gente, agora eu já prendi o cabelo, já troquei aqui de blusa, que vai ser a blusa que eu vou gravar o vídeo de hoje. E agora eu já tô indo pra cozinha pra poder arrumar as coisas pra gravar esse vídeo. Na verdade, minha sogra já deixou tudo pronto. Não vou mostrar, ela tá aqui atrás de mim, não posso mostrar ela agora. Agora ela não tá preparada pra aparecer no vídeo, então agora eu não posso mostrar ela. Mas, ó, no vídeo de hoje eu vou fazer uma comida aqui, eles vão provar a minha comida. Eles já tão cansados de saber o gosto da minha comida, mas eles vão provar em frente às câmeras pra vocês. E agora eu vou dar uma pausa nesse vlog, porque eu preciso de começar a gravar outro vídeo. Tá na hora que eu terminar, eu volto aqui e converso mais com vocês. E agora eu vou dar uma pausa. Agora nós terminamos de jantar. E, gente, eu tô aqui descansando um pouquinho, porque eu filmei muita coisa pra vocês. Olha, pôr do sol aqui agora. Tô aproveitando um pouquinho aqui nessa janela, tomando um ar. E eu vou começar outras edições, né, porque eu já tenho mais um monte de vídeo pra editar. Então eu vou continuar editando vídeo até mais ou menos umas 11 horas da noite, mais ou menos. Aí depois, quando chega 11h30, é o horário que eu escrevo a descrição do vídeo, que eu coloco capa, que eu coloco título. E que eu posto vídeo pra vocês. Então vocês aí no Brasil costumam ver os meus vídeos, né, lá pra 5h30 da tarde, né, 6h da tarde. Mas o horário aqui na Turquia, gente, já é 11h30 da noite ou meia-noite, né. Geralmente eu posto lá pra meia-noite. E assim, a partir de agora já não tem muita coisa diferente pra eu gravar pra vocês. Então eu já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vlog de rotina de hoje. Se você gostou, não esquece de dar aquele like pra ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, porque nós já estamos rumo aos 100 mil inscritos. E é esse o nosso vídeo de hoje. Beijo muito grande no coração de todos vocês. Que Deus abençoe e ilumine a vida de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho